Bailarino Foi nessa noite que eu a conheci Olhar nas caras fui muito sedentor Quando eu olhava seria para mim Era contigo mesmo o amor Era um bailarino melhor do aneal E quando já esmoviu deste tal não é de final Vejei-o ser comigo, logo me seduziu Ficou-me ali que a deseja dançar e loucadinho Bailou comigo, deixou-me louca Para provar o mal da sua boca Bailou comigo, devagarinho É muito bom eu dançar com o bailarino